Opa! Fala pessoal! Estou aqui hoje sobre o avó da nossa cidade, Porá. Para quem não me conhece, me chamo Moisés Magalhães, nascido e criado nessa linda cidade. Filho aí do Sargento Magalhães e da Senhora Divina Eterna. Hoje estou aqui para me apresentar de forma diferente, de forma rápida, a todos aqueles que não me conhecem. Vou contar um pouco da minha história enquanto eu faço esse lindo voo aqui. Então pessoal, quando criança, sempre estudei em escolas públicas na nossa cidade, como Bezerra de Menezes, Joaquim Berto, Elias e o antigo Ariston Gomes. Então onde pude aprender muitas coisas, tantas disciplinas, como também tornar uma pessoa com boa educação, um caráter e responsabilidade. Então após o fim do ensino médio, decidi fazer o curso de Direito, onde fui aprovado em São Luís, já que na época não tinha o curso em nossa cidade. Então foram tempos complicados, tempos difíceis, já que eu tinha na verdade que ir e voltar todos os dias de ônibus. Além de que no décimo período, descobri que tinha uma enfermidade, ao qual me obrigou a passar por longos meses de tratamento oncológico. Mas mesmo assim, consegui, com a ajuda de Deus, me formar e vencer essa doença. Então sempre tive o sonho de um dia conseguir ajudar as pessoas. E sempre que pude, coloquei meu sonho em prática. Mas agora surgiu a oportunidade de ajudar muito mais os moradores da nossa cidade, que precisam, me coloquei à disposição do nosso município e dos seus moradores como candidato a vereador. Tenho inúmeros projetos, os quais pretendo apresentar para vocês durante essa campanha. Se você tem dúvidas, sugestões ou qualquer outra opinião, me procure nas minhas redes sociais, que estarei à disposição para te atender. Abraço, deixa eu posar aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho